Meu Deus, cara, onde é que tá esse guri, mano? Meu... Cara, eu vou entrar, eu vou entrar pro lado de cá também. Tem o melhor que eu queria. Tem uns caras muito mancarados aqui, mano. É, então, os dois eu ia te falar agora. É perigoso pra ele ficar aqui. Ai, mano, eu preciso morrer, espinhado. Olha pra lá, Gabi, se eu olho pra cá. É, vamos ficar procurando pra todos os lados. Será que a senhora aqui não sabe? Aqui não abre. Não abre. Eu ia perguntar pra ele. Não tem uma mulher ali. Mas ela deve estar ali, ó. Tá cheio de criança ali. Será que ele tá ali? Explica que ele ia estar junto com uma missão. É, nada a ver. Um monte de criança. Mas ele tá triste, mano. Não, não é, não é. Achei que ele ia ser alguma coisa, mas não é. Não, deixa eu saber que ele foi parar, mano. Galera, é o seguinte. Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo, no vídeo passado, a Dutinha falou a real pro Fabio. Chegou e disse que não queria ficar com ele mais. Que gosta dele e tudo. Mas que... Ela escolheu o Juninho. Vai ficar com o Juninho. E aí, meu, quem conhece aqui no canal há tempo, já o Fabio, sabe que o Fabio, ele tem esses... Esses piripaques que ele tem aí, né? Tipo, quando ele é contrariado, ele some, enfia a cabeça num mato e... Ele é desse jeito. Jorge, eu acho que eu já vi um vídeo no seu canal que o Eduardo foi procurar ele lá na... Num goeiro que tem lá perto do Solange. Do Solange. É verdade, é possível. Eu já vi um vídeo desse. E não, é tão longe, né? Puta, tu me desse uma ideia boa agora. Então... Não, mas ele não tá mais desse jeito, senhor. Eu acho que não. Eu acho que não, porque, olha, a gente já procurou aqui por tudo. Mas é melhor pra vir, Jorge. A gente rodou tudo aqui, tudo. É melhor a gente procurar do que... Tu acha que ele pode ter... É verdade, é o seguinte. A gente não saiu aqui pra rua, né? A gente só ficou no bairro. E outra, tá vindo uma chuva aí, ó. Isso que eu ia falar agora. Meu Deus do céu. Tá vindo uma chuva. E se ele estiver na rua... Nossa, olha lá pra cima de baulhar. Olha aí. A gente tá debaixo dessa nuvem aqui, ó. E, galera, ultimamente aqui em Mauniado tá dando umas trovoadas. Aqui tá muito avapado também, né? Olha aí, ó. Ó. Isso é bonito, né? Olha o TT. E agora? O que a gente faz? Imagina dar uma chuva, tipo, muito forte. E ele tá na rua aí. Então, esse aqui é o... Tá, mas, tipo, o que ele quer, mano? Porque tu falasse a real pra ele. Poxa. Você acha que ele gosta de mim? É claro que ele gosta de ti. É, claro. Mas ele não dá por aqui, ó. É, tá bom lá, né? Tem uns negócios aí. Nossa, olha o que aconteceu aqui, mano. Olha aí, ó. Olha aí, meu Deus do céu. Olha aí, meu Deus do céu. Olha ali. Por causa da chuva aqui. É, não seria louco de subir lá, né? Olha, o Fábio, eu não sei não, tá? O Fábio, ele é meio... Sei lá. O Fábio já fez cada coisa aqui. Se eu contar pra vocês aqui, vocês não se acreditam, tá? Sim. Nossa senhora. Teve uma vez que ele brigou com a Sara. Que nós tiramos ele de cima da ponte. Meu. Lembra aquele problema que tu teve lá? É. Tipo, mais ou menos por aí. Entendeu? É que às vezes é foda, né? Quando, tipo, vocês estão mal. Nossa, e vou te contar uma. Uma vez, o Fábio, numa dessas besteiras que acontecem com ele assim. Sim. Ele simplesmente... A gente sai de madrugada procurando ele. Nós encontramos ele na BR-101, assim, ó. No meio da BR, três horas da manhã, andando a pé sozinho no meio da rua. No meio, no meio? No meio da rua. Quantos carros estão passando? Meu Deus do céu. Andando no meio, assim, ó. Lá no meio ali, onde é que passa aqui, ó. Os carros passando ali, ó. Ele ia caminhando pelo meio, assim, ó. Ele é louco. E uma outra vez, a mesma coisa aconteceu. A gente encontrou ele dentro do túnel. Sabe o túnel ali? Mentira. Dentro do túnel, de madrugada. Não, mano, Fábio. Tá tudo bem, triste, tá bom? Mas ele é assim, mano. Ele acontece essas coisas assim. Por isso que a família dele foi embora pro Paraná. Ele é desse tipo. É, e onde ele tá, acho que também deve estar. Não, não é fácil. Galera, mas dá uma olhada nessa trovoada aqui. Olha só isso ali. Dá uma olhada, olha lá. Eu não sou de medo de chuva, mas isso, eu tô com medo. Nossa, chuva tá muito forte. E tá estranho, né? Tipo, pra lá tá normal, pra praia, lá pra praia. Pra quem não sabe, lá no final, lá é a praia. E ali, aquele ali é o prédio do Neymar, ó. Nossa, mano, polícia. Polícia. Vamos pedir ajuda. Ah, eles não podem atender agora. Mano. Meu Deus, com arma? Olha, o balneário tá muito estranho. Tá diferenciado a coisa aqui, mano. O Iorra tá ligando. O Iorra? O Iorra? Ah, o Iorra deve ir. Ai, saudade dele, ele tá viajando. Ele deve ter vontade de viagem. Liga, atende, atende. Oi, Iorra. Oi. Tu voltou de viagem? Tá reconectando então. Ah, deve estar sem área. Acho que ele deve estar vindo. Oi. Tu voltou já? Fala. Sério? Que legal. O Jorge e a Dudz. Tá o Jorge e a... E eu? Tá, vai, Sal, o que que deu? Tá travando tudo. Não dá pra entender nada do que tu falou. É que eu vim aqui no zoológico, a minha família, daí eu vi o Fábio aqui, ele tava aqui com... O Fábio, tu viu o Fábio? Onde é que ele tá? Calma, aonde cê ficou? Tá, no zoológico. O que que ele tava fazendo aí? Segura ele. Segura ele. Não deixa ele sair daí. Não deixa ele sair daí. Só não deixa ele sair daí. A gente tá indo pra aí. É que eu vi que ele tava bem de dentro. Tá bom, mas... Mas ele tá malzão? Ele tá mal? O que que deu? Esse é o Jorge, tá travando. Tá ruim, Jorge. Não dá pra ouvir, meu. No zoológico não tem esse valor. Você não consegue ligar pra ele? Calma aí. Jorge, vamos... Não, calma, eu vou ligar pra ele. Bem, a gente já pode ir pra lá? É, melhor, porque o zoológico é longe daqui. Nossa, eu parei o carro aqui na... Não, não cai, né? Vai, retorna pra ele aí. O chão tá muito ruim. Não, tá nem me chamando. Chamou. Biorra, tá me escutando? Me explica certinho. O que que aconteceu? Não, é que, tipo, eu vi no zoológico da minha família e eu vi o Fábio. Tá, mas e como é que o Fábio tá? Não sei, só a cara desse cara. Ele tá muito bem. Mas... Tá, mas ele não tá muito bem. Mas, desde que horas, mais ou menos, ele tá aí? Mas, tá bom, meu amigo. Minha família daí, tipo, eu vi ele. Eu saí, ele tava ali ainda. Tá, ô, não tira ele de... Fica, a gente tá indo pra aí. Fica perto dele. É sério. Ô, não deixa ele escapar, mano. Não comenta com ele que a gente tá indo pra aí. Tá. Eu tô vendendo. Tá, então fica com ele lá. A gente já tá chegando aí. Não, tá. Tá, tchau. Fica com ele aí. Não. Nossa, mano, que coincidência. Meu, caralho. É que o Johan tava lá, tá com a família dele no zoológico, é isso? Tava com a família dele no zoológico e o Fábio. Então tá. Mas, como que o Fábio vai se meter no zoológico? Claro. Tu já vai entender. Vamos pro zoológico, eu já vou explicar pra vocês. Tá, chegamos aqui no zoológico. Tá. Eu nem sabia que esse zoológico ainda tava aberto, que faz antigamente. Tá, mas... Não, mas o zoológico funciona? Tá aberto, né? Sim. Jorge, e por quê? Mas cadê esse? Esse foi o outro lado. Tá chovendo? Nossa, mano, escutou o barulhão? Escutei. Oi, Johan. Olá. Oi, Johan. O Johan lá. Na escada. Onde? Lá na escada. Oi, Johan. E o Fábio? Ele tá lá com a família dele? Olha lá, a mãe e o pai dele tão lá perto da coisa. Eu acho que ele tá aqui andando esquente. Ele tem a mãozinha, o Johan. O que que deu? Cadê o Fábio? Ele tá lá no lado da caixa. Eu mandei vídeo pra Gabi. Sério? Vem, vem. Aqui é o vídeo, Jorge. Tipo, olha, tá só. Tá, só ele sentado. Aqui. Isso é mais chuva, Jorge. Só deu pra ver a calça dele. Não consegui ver. Deixa eu ver. Tá lá. Nossa, mano. Tá jogado na chuva. Tá chovendo já? Não. Vou estacionar o carro aqui, então. Vou estacionar aqui, vamos lá. Que coincidência, mano. Tá isso aqui, mano. E aí, tudo bom? Tá com a família aí? Já vazaram? Sim, eu falei que você tava vindo aqui. Acho melhor não ir, eu e a Duda. Oi? Acho melhor não ir, o Dudu. Será? Não, eu vou ir. Não. Eu não vou. Eu vou ir. Ele vai sair. Se a Duda for, vai só tu, Jorge. Não, acho que não. Cara, aqui é o seguinte. Ó, o Johan vai junto. Vai eu e tu. Vai eu e ela. Conta pro Johan o que aconteceu. Eu fico aqui? Fica aqui, fica aqui. Ó, fica a caixa da caminhonete. É, tá, eu fechei. Abre a porta aí. Não, abre aqui, abre aí. Pode abrir aí. Vamos lá, eu e tu. Bora. Onde é que é aquela caixa lá? Isso ali. Hã? Isso ali. Aqui é um negócio que tem eventos aqui, que acontece eventos. Tá, o Johan tava pra ver certinho. Aqui, ó. É ali, ó. É ali naquelas caixas ali, ó. É? Ó, viado. Ó, que por... Sai daqui, cara. Ó, que que é isso aí, mano? Vem atrás de mim, mano. Mano, é que eu gosto de ti, né, cara? Não. Ó, tá do mesmo jeito, né, mano? Quando tu é contrariado, tu fica desse jeito, mano. Não pode ser assim, cara. Fábio. Sai daqui. Fábio, não fica assim com ela, pô. Ela falou a real pra ti, mano. Eu gosto de você. Eu quero sua amizade, pelo menos. É, mano. Ele falou a real pra ti, mano. Tá, legal. Vai lá com você. Fábio, olha aqui. Me entendi. Meu Deus, Fábio. Tu ia ficar... Tu ia ficar feliz? Não, feliz. Lá do Maraná aqui, pra ficar com a menina... Cara, mas e se não deu, não deu? Vai fazer o que agora? Não, não, não. Não deu, não deu. Então vai embora daqui. Meu Deus, cara. Vai ficar assim agora, mano? Eu vou passar cá, sério. Fábio. Sério, mano? Sério o quê? Mas fica assim, mano. Não, eu quero ficar assim. Porra, mano. Tenta conversar com ele um pouco, hein? Nossa, mano. Fábio tá ligado do jeito. Fábio. Fábio. Amado. Olha, Jorge, você sabe como eu sumo. De um tempo só assim. De verdade. Não, Fábio. Não, Fábio. Fábio. Nossa, mano. Jorge, vamos atrás dele. Não, deixa. Eu conheço o Fábio. Deixa. Ele precisa de um tempo dele. Ele precisa sozinho mesmo. Deixa ele. Não adianta, mano. Ele tá com o telefone dele. A gente liga pra ele. Vamos deixar ele... Ah, mas é que o Fábio é difícil mesmo. O Fábio, ele é um menino difícil, tá? Tem o que fazer. Tinha. Vamos pra lá. Deixa o Fábio um pouco. Não adianta. Tem que deixar. O Fábio, ele é assim. Ele é desse tipo assim. Bora, bora. Depois, a gente liga pra ele. Agora que tudo certo. Não adianta, não adianta, não adianta.